Joga xereca pra cima e pra baixo Gogi a tropa que bota Senta na piroca torta, pra bateré que se joga Senta na piroca torta, pra bateré que se joga tapa, tcheka, tcheka, taca, tapa, tcheka, tcheka tapa, tcheka, tcheka, taca tcheka, taca. tac, sereca na pique, não fai. chega na bola e o navia assuntada pé interessa, o cara tá assim, bi ela desce gostoso, não tá na palhinha vai dar-by, vai c衣ar sem Thor pé interessa, o cara tá assita tapa, tcheka, tcheka, taca tapa, tcheka, tcheka tapa, tcheka, tcheka, taca tcheka, sereca na pique, não fai Tchau! 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 Tchau!